E aí mano, tudo certo? Seguinte rapaziada, bom, tô fazendo esse vlogzinho aqui, né, esse First Person Porque faz um tempo que eu não faço First Person E, bom, essa aqui é só a primeira parte, né Durante o vídeo vocês vão ver todo o processo aqui de uma paredinha que eu tô fazendo exatamente agora Inclusive mano, eu tô até terminando de editar um vídeo aqui de All Star que eu gravei recentemente Tá em 6 minutos ainda O vídeo tá literalmente com 17 minutos, tá ligado? Eu deixei esse bagulho aqui, sei lá mano, com uns 15 minutos mais ou menos, eu acho Pra ficar mais agradável pra vocês, tá ligado? Mas, enfim, como vocês viram aí no título do First Person ou na Thumb Não sei como que tá aí, tá ligado? Não sei o que que eu vou colocar Bom, eu meio que tô de mudança, tá ligado? Sim, eu resolvi me mudar e, bom, eu vou acender a luz pra vocês entenderem um pouco mais De como é que tá a situação aqui do bagulho, parceiro Eu já tirei umas paradas aqui, tá ligado? E tá tudo bem bagunçado, mano Aqui ficavam nossos bagulhos de Pringles, tá ligado? Porque eu curto pra caramba, eu acho que a gente vai mostrar pra vocês em alguns 15 Person Que, tipo, tem uns lightings aqui e tal Aqui ficavam umas caixas, mais um monte de caixas E as caixas tá tudo aqui, mano Resumidamente as caixas tá tudo aqui As gavetas eu já tirei, tá ligado? Tipo, dali e tal Tem até um dominó ali jogado, mano E tem minha cartinha do Google, cara Não sei porque que tá ali, mano Mas, ok, tá ligado? Enfim, por enquanto A gente tá desse jeito aí Tá mó bagunça aqui ainda, mano Eu tenho que arrumar Minhas roupas eu já tirei daqui Já coloquei em outro local, tá ligado? Mano, faz tanto tempo que eu faço um First Person Que eu nem sei mais como que se faz um First Person, tá ligado? Ah, inclusive deixa eu mostrar pra vocês, mano Você tá dizendo que é mó da hora, tá ligado? Porra, tipo, eu consegui ficar com o pé aqui, mano Mó suavão, tá ligado? Ao invés de ficar com o pé no chão Bagulho frio, sei lá, mano É mó da horinha, tá ligado? Mas, enfim Como eu disse Faz muito tempo que eu não faço um First Person Faz tanto tempo que eu nem sei mais fazer First Person, tá ligado? Mas esse First Person vai ser um First Person aqui Sobre a minha mudança, tá ligado? Que eu vou mudar de casa, de quarto e tudo mais E, bom Durante First Person Eu vou falar pra vocês algumas paradas E a gente vai mudar, mano É basicamente isso Ainda eu tô na minha casa normal Como vocês estão vendo aqui Tem minha cama aqui Ainda tem a mesa Tô esperando um cara vir aqui, mano Pra poder levar esses bagulhos aqui, né Pra fazer a mudança completa Porque, bom Não tem como eu levar isso daqui, né, mano Sei lá, cara Nas costas, tá ligado? Inclusive Na outra casa eu até já coloquei Net, mano Depois quando a gente for pra lá Eu mostro pra vocês, obviamente Tá com uma luz aqui mais estranha, mano Cara, essa luz aqui tá muito forte Não tá não, mano Não sei, né, mas Enfim É... Bom É isso, eu acho A gente vai embora, mano É isso, mano Eu realmente não sei gravar mais FacePherson, cara Inclusive Eu tô bem atrasado aqui Pra algumas paradas, mano Porque, tipo Tava programado pro cara Vim aqui pegar o bagulho Uns duas e pouca, tá ligado? São duas e dez, mano Eu tô editando o meu vídeo, tá ligado? Eu tenho que desconectar Um monte de cabo do PC e tudo mais Senão o bagulho não vai rolar, tá ligado? Então eu tô tentando editar aqui o vídeo máximo que eu posso Qualquer coisa eu terminei de editar uma outra casa Porque eu não vou mudar de cidade Nem nada desse tipo, tá ligado? Eu vou continuar a mesma cidade Só que vai ser bem longe daqui, falar a real, mano É realmente bem longinho, mano Mas... Bom, durante o first part eu só vou explicar pra vocês O que eu me odeio E mais algumas coisinhas, tá ligado? Vou mostrar também o quarto novo lá, né? Porque eu só mostro quarto mesmo Porque a casa, tipo Eu não me importo muito, mano Só vivo no quarto, tá ligado? Então é isso daí, mano Enfim, eu vou esperar da hora aqui, mano Pro cara vir buscar os bagulho Daí eu desconecto com esse parado do PC, tá ligado? Que é bem rapidinho isso aqui O principal aqui eu já fiz, né? Que eram as caixas e as outras paradas aqui Eu acho que o bagulho do PC Eu só vou tirar quando ele vir É quando ele estiver aqui, tá ligado? Porque fica mais fácil pra mim, mano Vai que ele demora De dar tempo de eu digitar meu vídeo certinho Mas enfim, é isso daí Daqui a pouquinho eu volto com vocês Pra ver o que é que deu aí, né? Na nossa parada aí, mano É isso Fé Bom demais, hein? Bom dia, rapaziada Falar pra vocês, mano Chegamos, tá ligado, cara? Eu já arrumei algumas paradinhas aqui Eu cheguei, eu acho que faz um dia Um dia e pouco, tá ligado? E, bom Eu meio que não tinha trazido minhas paradas ainda Tipo Eu só trouxe meio que Bom Eu só trouxe meio que os pagaradas Que serviam pro meu PC, tá ligado? Só pra ligar o PC Porque O que que acontece, mano? Eu vou até sentar aqui, cara Então daqui a pouco eu mostro as paradas Que eu já arrumei aqui, mano Porque tá uma bagunça ainda Falta arrumar Uma boa parte Resumidamente No outro take Que eu tava gravando pra vocês Tá ligado? A gente tava editando o vídeo, certo? Certo A gente tava editando o vídeo E o que que rolou, mano? Os caras chegaram lá Quando eu tava editando o vídeo E eu não consegui editar o vídeo 100% Inclusive Não quer focar de modo algum, mano Focou? Focou, beleza Bom Eu tava editando o vídeo, tá ligado? Como vocês viram no outro take Como eu tava falando aqui já E os caras chegaram lá, tá ligado? Enquanto eu tava editando o vídeo Daí o que que eu fiz, mano? Eu tive que desligar tudo e pá E, mano Eu tô falando os caras Porque é meio que Eu dividi o quarto com a minha irmã, tá ligado? Faz um bom tempo Eu não sei se eu já tive algum quarto só meu Mas, enfim Eu dividi o quarto com a minha irmã Daí Meio que os móveis que tava lá no quarto Tipo a cama A mesa e tal Era tudo meu, tá ligado? Então meio que comprou uns bagulho novo pra ela E esses caras foram lá Entregar esses bagulho novo, tá ligado? Daí, mano Foram lá, né Entregaram Eu tive que desligar o PC e tal Mas não deu tempo de editar o vídeo Então, bom A gente pegou só algumas coisas Tipo o monitor O teclado Só os bagulhos essenciais Pra poder ligar o PC E eu conseguir editar o vídeo Pra postar pra vocês Que foi ontem, eu acho, tá ligado? Esse vídeo vocês vão estar vendo na quinta Muito provavelmente E hoje é quinta Eu tô gravando Super atrasado Porque hoje foi muito corrido Teve um monte de BO, mano Pra poder fazer o bagulho da mudança Porque, tipo Tinha que trazer a mesa E tinha que trazer aqui a cama, tá ligado? E, basicamente, mano Não tinha como Trazer, sei lá Suave, assim, tá ligado? Já que eram coisas maiores Vamos dizer assim, tá ligado? Então, meio que não dava, mano Daí, precisou trazer Tipo, como é que eu posso dizer Mas no caminhão Acho que é assim, não sei Enfim, pra poder levar a mesa Aqui, a cadeira, né? A cadeira também E, basicamente, a cama, tá ligado? Basicamente isso Então, eu tô aqui faz um de pouco Eu dormi uma noite Tipo, sem minha cama Sem, sei lá Minha cadeira Mesas Eu fiquei sem um PC, mano Eu só liguei ali na mesa mesmo Tá ligado? Na mesa da cozinha Só pra editar o vídeo Pra postar pra vocês, tá ligado? Daí, depois eu desliguei o PC Deixei ele aqui suavão Arrumei o quarto Tava tirando as paradinhas E tava pensando em como Que eu arrumaria o bagulho E eu acho que eu encontrei Um método já, tá ligado? Acho que eu encontrei um jeito De deixar tudo organizadinho Tudo certinho, mano Eu já vou mostrar pra vocês, tá ligado? Mas, resumidamente Porque que eu me mudei antes de tudo Vamos lá Como eu disse pra vocês Meio que eu dividi o quarto Com a minha irmã, tá ligado? E vocês sabem como é que é, né, mano? Bom, basicamente Dividir quarto Digamos que não é tão bom assim, tá ligado? Se bem que o quarto era Bem mais meu Ela meio que só ia pra lá Tipo, pra dormir, né? Mas, querendo ou não Por exemplo Tipo, eu não podia gravar muito tarde, tá ligado? Tipo, sei lá, mano Três horas da manhã, tá ligado? Sei lá Eu entrar lá e gravar Não podia Porque eu tava dormindo, tá ligado? Não podia fazer barulho Eu até gravava de vez em quando, mano Mas aí fica meio chato, tá ligado? Tipo, acordar e tal Porque, sei lá, mano Eu gritei por algum motivo Ou algo desse tipo, tá ligado? Então é bem, bem zoado Essa questão daí, né? E, bom É bem melhor você ter um quarto só seu Porque, mano É muito mais da hora, tá ligado? Inclusive pra ela também, né, mano? Que agora ela tem um quarto dela Só dela E eu tenho o meu quarto só Meu, basicamente, tá ligado? E foi basicamente isso Tá tudo bagunçado ainda Eu não arrumei tudo Eu só quero, mano Arrumar Ligar o PC Editar esse vídeo daqui, inclusive E postar pra vocês Eu não sei como que vai ter edição desse vídeo Porque, primeiramente Faz muito tempo que eu não faço first person E, segundamente Eu tô cansado pra caramba Como eu falei pra vocês Teve um monte de bail Pra poder trazer os bagulhos Mas, finalmente, tá tudo aqui, tá ligado? E, bom Deixa eu fechar aqui a portinha Só pra mostrar pra vocês Tudo que tá por aqui, mano Eu tenho, basicamente, minha ring light Ah, inclusive Vou aproveitar já, mano Vou mostrar aqui Tudo que a gente tem, tá ligado? Eu não sei se eu já tinha isso No último first person Quando eu gravei pra vocês Mas, enfim Eu tenho esse bagulho daqui, mano Que serve pra meio que Não, como eu posso dizer Não pifar meu PC, tá ligado? Isso aqui é meio que Se faltar energia, mano Não dá nada, tá ligado? Continua suave Tem minha cama Normal A gente já tava com isso Tem a cadeira É, eu acho que já tinha mostrado tudo pra vocês, mano Mas, enfim Tá mais ou menos isso aqui Por enquanto Eu vou deixar a mesa aqui mesmo, tá ligado? Vou deixar a mesa aqui E o PC Eu vou deixar aqui do lado mesmo Porque eu curto mais deixar o PC Meio que embaixo da mesa Do que em cima Porque vocês podem ver Minha mesa não é tão espaçosa Então eu prefiro deixar por aqui mesmo E, mano Se tivesse a mesa espaçosa Eu sinceramente Deixaria no chão de novo Porque, sinceramente É bem melhor, tá ligado? Daí ele não tá literalmente no chão Ele tá com um pano ali, mano Pra poder não ficar em contato com o chão Porque tem energia estática E sei lá o que, mano Eu não entendo muito Mas, enfim Tem a janela aqui, mano Que, mano Vai ser da hora isso daqui Eu tô com um curtinho aí Pra poder colocar E a ring light Vai ficar quase nessa posição Que tá por aqui, tá ligado? Eu tô pensando em colocar, mano Meu webcam aqui pra cima Eu já fiz um teste Dá pra ela ficar ali, tá ligado? Pra poder pegar meio que Mano Como eu posso dizer? Eu acho que daqui, tá ligado? Cenariozinho daqui, mano Acho que mais ou menos assim Porque aí vai pegar Não vai pegar um pedaço da câmera, né? Nosso webcam é meio quadrada, tá ligado? Acho que vai ficar assim Mais ou menos, mano Pra poder pegar uma partezinha da janela E pegar uma parte de mim Assim, de lado, tá ligado? Eu não vou deixar mais A câmera de frente Porque eu acho que não fica Um ângulo tão da hora E, bom Aqui eu posso fazer isso Eu não podia Porque não tinha muito espaço, tá ligado? Então Agora eu consigo fazer esse bagulho aqui Inclusive sobrou um espaço gigantesco Aqui, ó Tipo Espaçozão aqui, mano Eu vou ter que colocar um ventilador por ali, mano Mas de qualquer forma, cara Ainda continua um espaçozão aqui, tá ligado? Aqui eu posso simplesmente Tacar uma TV aqui, mano Que eu consigo assistir Ou na minha cadeira Se eu quiser, tá ligado? Se eu não quiser mexer no PC Sei lá Tá farmando lá Tô fazendo alguma coisa Eu consigo assistir na minha cadeira Eu vou simplesmente vir aqui Dentro da cama E fico assistindo aqui Suavão, tá ligado? Cara Basicamente isso E tem uma tomada aqui E uma tomada aqui No meu quarto só tinha uma tomada, tá ligado? Daí era o meu complicadinho, mano Tá de jeito demais, tá ligado? E outra coisa, mano Agora tem porta Porque a minha porta lá, mano Eu não lembro se eu mostrei alguma vez Mas era tipo Eu acho que é PVC que fala, mano Eu não sei Mas é tipo uma portinha de correr, mano Do material parecido com plástico, tá ligado? Essa daqui já é uma porta de madeira Porque daí absorve mais Como eu posso dizer, mano Meio que as vibrações da voz e tal E bom O áudio fica melhor, eu acho Não tenho certeza E aqui tá minha bagunça, mano Tá som de barro O headset Isso daqui Que é meio que um adaptador Que eu uso pra som de barro Esse bagulinho daqui Que é outro adaptador também Pro headset Só que eu não uso Isso daqui é caso Eu queira usar no celular Mas eu nunca uso E tem um monte de caba aqui, mano E tem a cortina preta Que eu falei pra vocês Que ia colocar na janela, tá ligado? E bom Mano Eu tô cansado pra caramba Eu cheguei faz pouquíssimo tempo Tanto é que eu ainda nem arrumei os bagulhos E bom Só tô gravando esse take aqui Esse vai ser o take final Provavelmente Ou não Talvez não Talvez eu mostre quando tiver tudo arrumado Porque querendo ou não Eu vou ter que arrumar Pra poder começar a editar Pra postar esse vídeo, tá ligado? Então acho que é isso Ah, inclusive esse bagulho daqui Mano, não sei o que eu mostro pra vocês Mas esse daqui é um roubo USB, tá ligado? Ele serve pra amplificar os USB, mano Meio que, sei lá Eu conecto ele ali, né? No PC, obviamente E ele meio que me dá aqui, ó Seis entradas, eu acho, mano Sete Sete entradas USB É bom que, tipo Eu consigo colocar A parede do meu webcam Aqui, né, mano Consigo colocar a tomada aqui E depois eu passo ela por aqui por trás, eu acho Pra chegar até ali, né, mano Vai ficar mais ou menos aqui a câmera, ó Tipo, retão pra mim, tá ligado? E eu acho que é isso, mano Eu não sei quanto tempo que deu esse vídeo Pelos meus cálculos Fizeram pra dar 10 minutos de vídeo, tá ligado? Geralmente eu faço 10 minutos de vídeo Inclusive tem essa segunda parte aqui da cama E meu tapetezinho Não sei se eu já mostrei pra vocês, mano Comprei um tapete só pra ficar com o pé aqui mesmo, tá ligado? Ah, já mostrei, né? Mostrei no primeiro take E eu não sei se eu coloco ele aqui Ou se eu coloco ele aqui embaixo, tá ligado? Nossa, bateu bagulho Ou se eu coloco ele aqui embaixo, mano Tô pensando em deixar ele aqui embaixo Tipo, da mesa E aqui eu tô precisando comprar outro, mano Tipo, um grandão, tá ligado? Ou sei lá Eu coloco um grandão ali, mano Ou coloco por aqui mesmo Acho que eu vou colocar por aqui, do lado da cama, mano Eu acho que ficaria interessante, tá ligado? E ali eu tô pensando em colocar, como eu falei pra vocês A TV, mas daí vai demorar um tempo Até a gente comprar uma TV de fato Mas estamos suave, mano Falar pra vocês, tá ligado? Dá pra colocar a TV de boa aqui, mano Dá pra mim jogar, inclusive, aqui, né? Tipo, sentadão aqui, ó Mano, suave, tá ligado? Suave, depende, né? Porque aí eu vou ter que comprar uma TV e um videogame, mano Cara, tem muita coisa pra gente fazer ainda Mas, bom Isso aqui é basicamente como eu posso dizer pra vocês Entre aspas, o começo de uma nova jornada da gente aqui, tá ligado? Agora eu meio que não moro mais com meus pais Eu continuo morando na mesma cidade, tá ligado? Eu não me mudei pra outra cidade Nem nada desse tipo Eu continuo morando na mesma cidade Não sei até quando Mas eu vou continuar morando aqui E, bom É basicamente outra casa Outra vibe Outro tudo, tá ligado? E agora eu não moro mais com meus pais, né? Então Os negócios talvez fiquem um pouco mais complicados Tudo bem que eu moro com a minha avó agora, mano Mas Eu acho que tem uma diferençazinha, tá ligado? Bate aquela saudade e tal, né, mano? Mas Bom Agora eu vou ter que me virar para o segundo certas coisas E agora, mano Eu acho que é isso, né? Eu não tenho muito mais o que falar, mano É só Só isso aí, cara Eu não tenho muito o que mostrar Eu não sei mais gravar a fispeça Não faz muito tempo que eu não gravo Então Eu acho que é isso, mano Eu ainda vou fazer muitas mudanças por aqui Eu tô pensando em colocar a fita LED em todo o quarto, tá ligado? Na verdade, eu acho que não é fita LED que fala, cara Eu acho que é adesivo, tá ligado? Porque fita LED, se eu não me engano, é aquelas que ficam parecendo os piscos de piscas, mano Eu quero colocar um adesivo que fica, tipo, no quarto todo, tá ligado? Tipo, como se fosse uma linha, mano Completa E já a fita LED fica, tipo, os pontinhos aqui Dá um pontinho aqui, outro pontinho aqui, tá ligado? Colorido Se eu não me engano, é um bagulho assim, né? Mas, enfim É isso daí, rapaziada Estamos começando agora uma nova jornada Vocês vão ver os próximos vídeos aqui com a câmera de ângulo diferente Muito provavelmente Eu espero que eu consiga fazer o que eu tô pensando, tá ligado? E, mano Conforme o tempo for passando aí Muita coisa ainda vai mudar, tá ligado? Eu tô pensando em comprar um papel de parede Pra poder colocar a cipar nessa parede Ou nessa daqui, tá ligado? Eu acho que eu vou colocar mais nessa, mano Que é, tipo, um papel de parede de anime, tá ligado? Uns bagulhos de mangá e tal Tipo, um papel de parede cheio de... Como se fosse meio que as cenas dos mangás e tal, tá ligado? Eu acho bem interessante E aqui nessa outra parede Onde fica meio que o meu monitor Eu vou colocar isso com uma acústica também, mano Pra poder coisar mais o áudio, tá ligado? Pro áudio ficar mais da hora pra vocês E nessa outra daqui, mano Eu acho que eu vou deixar assim mesmo Ou talvez eu pinte de cinza, mano Daí vai ficar tipo uma cinza Uma com bagulho de anime, tá ligado? Do papel de parede E outra com espuma acústica E essa daqui vai ficar normalzinha Só com a cortina Eu acho que vai ficar da hora, tá ligado? Mas eu não sei se eu pinto aquela ali não, mano Sinceramente Eu acho que eu vou deixar ela branca mesmo Porque daí já fica mais da hora, tá ligado? Tipo, aqui e aqui branco, mano É, não sei, não sei Enfim, é isso daí Tamo junto, é nóis Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Faz o tempo que eu não trago vlog pra vocês Eu não sei nem que horas que isso daqui vai sair Eu vou até dar uma olhada aqui, mano Ó, são 6h43, cara Que eu tô gravando essa partezinha daqui, mano Então o bagulho vai demorar, mano Mas enfim Eu vou fazer isso aqui E daqui a pouco Eu volto com vocês Com o setup completo, mano Hello, my friends Mano Tá aí Organizei tudo, tá ligado? Deixei tudo certo Tá aqui a cortina preta ali Como eu falei pra vocês Qualquer coisa eu posso, sei lá, mano Abrir ela, tá ligado? Quando estiver, sei lá, muito quente Talvez abrir ali a janela Se bem que a janela dá pra um bagulho ali Que não entra muito ar Mas de qualquer forma Tamo suave, tá ligado? E mano Se eu fechar o bagulho aqui Vocês não vão enxergar em nada Mas examinamente Tem uma tomada aqui, tá ligado? Onde vai até ali E ali, mano Fica meio que Bom Basicamente a ring light A tomada do meu bagulho Pra não queimar o PC E o ventilador aqui também, tá ligado? E aqui ficou a ring light, mano Ficou aqui junto com a webcam Consegui colocar aqui Só tem um pequeno porém, mano Meio que não tá funcionando, tá ligado? Tipo Não tá funcionando a webcam, mano Eu não sei se é porque Eu conectei nesse USB E por algum motivo Ele não reconhece a webcam Eu não sei Eu tenho que ver depois Mas enfim Tá aí Esse é o nosso setup aqui agora, tá ligado? Uma nova casa Novo quarto Ficou bem da hora Eu achei, mano Ficou muito, muito massa, mano E a webcam, como eu falei pra vocês Vai pegar meio que A visão que eu tinha mostrado já, tá ligado? E bom É isso aí Agora eu tenho que correr Pra editar esse vídeo Inclusive antes que eu esqueça, mano Se alguém perguntou onde é o PC Cara, o PC tá aqui, mano Tá literalmente do lado Eu tô pensando, mano Se eu não conseguir colocar Meio que a webcam Pra funcionar nesse USB Eu coloco o PC do outro lado Porque do outro lado A webcam conecta diretamente no PC, tá ligado? Daí é menos trabalho pra mim Só que daí eu vou ter que tirar Colocar do outro lado Por aí vai Mas acho que é bem suavão, tá ligado? Mas enfim Por hoje é isso aí, tá ligado, mano? Então, bom Deixa o like Se inscreve no canal aí embaixo também Pra dar aquela moral, tá ligado? E bom É isso, mano Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falows E Foi